A Câmara dos Deputados instalou a CPI que vai investigar as ações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Não só do MST, como também outros grupos que têm feito ocupações em propriedades rurais consideradas invasões pelo agro. A comissão conta com 54 integrantes, sendo 40 deputados ruralistas e apenas 14 governistas. A gente conversou ontem com o relator da proposta, o relator da CPI, Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, aliado de Bolsonaro. Ele disse que o primeiro ponto da CPI é priorizar a convocação de lideranças locais do MST, tratar das ocupações, também fazer um giro de viagens pelo país para tentar identificar outras lideranças. Para analisar se a CPI vai conseguir ligar as ações do MST ao Palácio do Planalto, o CNN Dois Lados de hoje conversa com os deputados federais, Kim Kataguiri e João Daniel, que integram a comissão. Tudo bem, senhores? Tudo bem, Basília. Tudo bem, João Daniel. Prazer estar aqui com vocês. Tudo bem, Basília. Bom dia. Bom dia. Sejam muito bem-vindos. Eu vou começar com o Kim Kataguiri, que foi um dos parlamentares que apresentou o pedido de abertura desta CPI do MST. A CPI vai investigar a relação com o governo federal? Esse é um dos focos desta apuração? Ou os senhores entendem que as lideranças têm autonomia e que costuram o seu calendário de mobilizações ou de ocupações por si, sem contar com a ajuda do governo? Kim Kataguiri. Olha, Basília, eu acho que primeiro a gente precisa investigar uma omissão, porque as invasões voltaram a acontecer assim que o presidente Lula assumiu o cargo. Um outro ponto é que há notícia na imprensa de que o MST conseguiu emplacar nove indicados para superintendências do INCRA, o que também mostra diretamente o envolvimento do governo. Inclusive, na outra CPI, na CPI que houve na legislatura passada ou retrasada em relação ao INCRA, ficou demonstrado que o MST agia em conluio com o INCRA, numa indústria fraudulenta de titulação de terras, em que você utilizava isso para especulação imobiliária, você utilizava essas terras com fins fraudulentos e legais, justamente em conluio com o governo. Para além disso, o Stedley foi à China com o presidente Lula, ao mesmo tempo o ministro Paulo Teixeira também esteve em evento do MST. O MST é historicamente um movimento que apoia o PT, não tenho a menor dúvida de que todos os seus integrantes votaram no presidente Lula. Então, nós temos questões legais, políticas e factuais para investigar indícios de envolvimento do governo Lula com as invasões do MST. Eu vou passar a palavra agora para o deputado federal, João Daniel, que é um dos fundadores do movimento do Sem Terra. João Daniel, o senhor acha que tem ligação, inclusive financeira, do movimento com o governo federal? Olha, Basília, essa é uma novela que a turma que perdeu a eleição continua cantando, brandando. Primeiro, eu quero me solidarizar com todos os movimentos que lutam pela terra e pela reforma agrária do Brasil. Parabenizar a grande feira da reforma agrária, a quarta-feira que eu tive a oportunidade de estar em São Paulo, no último final de semana. Uma maravilha, mais de 350 mil pessoas passaram pela feira, uma feira maravilhosa. O que está ocorrendo é que a turma que é bancada ou simpática ou está sendo usada ingenuamente pelo atraso do latifúndio, da grilagem de terra, do trabalho escravo no Brasil, quero colocar uma ofensiva naqueles que fazem parte de um projeto popular, que ajudaram a vencer a eleição e que hoje continuam mais do que nunca lutando por um Brasil democrático, inclusive na terra, pela desapropriação de terra. Olha, olhar superintendentes do INCRA, que foram nomeados, ligados ou simpáticos à luta pela terra, um governo que nasceu e que se elegeu das forças democráticas, é natural e normal que estejam quadros preparados e antenados com um novo projeto, um projeto que venceu as eleições, que é de retomar os grandes projetos para o Brasil, incluindo a reforma agrária. A CPI verdadeira que deveria ter no Brasil era para avaliar e buscar e identificar quem tem trabalho escravo, a grilagem de terra, os grandes madeireiros ilegais e o desmatamento ambiental. Mas não é isso que querem, querem criminalizar os movimentos que lutam no Brasil, essa é a realidade. Vão ser derrotados e vai ser mais uma CPI para alguns aparecerem publicamente e não vão comprovar nada. Além de chamar lideranças dos movimentos sociais que estão no campo, eu gostaria de saber o que mais, quais são os outros objetivos dessa comissão, sobre as duas perspectivas, quem está do lado desse trabalhador do campo e quem está militando ao lado do agro, que coloca aí a situação das propriedades que são ocupadas por estes movimentos. O que mais, depois dessa rodada de viagens que a comissão vai fazer em lugares onde houve a incidência dessas ocupações, depois de identificar as lideranças, a gente ouviu ontem o deputado Salles dizendo que vai a Bahia, Espírito Santo, São Paulo também, para poder identificar estas pessoas. O que mais a CPI pode fazer? Pode quebrar sigilos dos movimentos, a exemplo do MST, para saber de onde vem os recursos que financiam o grupo? Deputado Kim Kataguiri. Bom, primeiro quebrar o sigilo do MST nem tem como porque o MST não tem personalidade jurídica, né? Então necessariamente a gente teria de ir para as pessoas, para as lideranças e aí sim, com indícios suficientes coletados pela CPI, pedir quebra de sigilo. Um outro ponto fundamental que é um crime conexo que deve ser investigado também na Comissão Parlamentar de Inquérito é a questão da extorsão, né? Há acusações de extorsão contra membros não só do MST, mas também da Frente Nacional de Lutas e nós já temos, inclusive, uma condenação por extorsão, que foi aí numa sentença da Justiça Federal de São Paulo contra o senhor José Rainha, que já tem inclusive um requerimento de minha autoria para convocá-lo, né? E diz, eu trouxe aqui a sentença, vou ler muito brevemente, né? Que diz que a conduta do réu é altamente reprovável porque ele vale-se do movimento para manipular as pessoas que confiavam na legitimidade da sua pessoa como líder do movimento fazendo com que essas pessoas se prestassem a meros instrumentos dos seus desideratos criminosos, né? Sabendo também que utilizava essas pessoas para obter de seus proprietários vantagem indevida. Então também acho que o crime de extorsão deve ser investigado. Preciso também, não posso deixar sem resposta aqui, que anotei o que o deputado João Daniel colocou em relação à choradeira de quem perdeu a eleição. Bom, eu não perdi a eleição, sou o primeiro vice-presidente da CPI, inclusive tive mais votos do que o deputado João Daniel. Em relação à bancada, né? Ah, influenciada pelo agro, financiada pelo agro, eu não sou proprietário de terras, eu não sou financiado por gente do agronegócio, eu defendo a legalidade e eu defendo o agronegócio que trabalha, produz, que gera emprego e renda no nosso país, mesmo sendo urbano. E o máximo que eu tenho de plantação é uma coleção de suculenta que eu tenho em um apartamento. Um outro ponto, quadros preparados para as superintendências do INCRA, eu acho que o deputado João Daniel não leu o currículo dos nove indicados. Eu li o currículo deles, são pessoas absolutamente despreparadas e a maior parte deles com formação absolutamente incompatível com o cargo que eles estão ocupando. Pessoal, esse daqui é o meu canal de cortes, tem muito conteúdo aqui que você não encontra no canal principal, então eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clica no sininho também para você sempre receber as notificações. Pessoal, eu preciso falar com vocês sobre esta revista aqui, esta revista chama-se Revista Valete, é a revista do Movimento Brasil Livre, que ó, tá linda e não só linda com muita qualidade, mas também com muito conteúdo. Vou só dar aqui ó, uma folhadinha para vocês, para vocês darem uma olhada na qualidade, na densidade dos textos, na qualidade das imagens. É uma revista absolutamente profissional e para você assinar, ter acesso a ela, é só você clicar no link que eu vou deixar aí na descrição, para você receber a valete bonitinha aí na sua casa com artigos de gente muito inteligente para te atualizar e te deixar no limite do conhecimento de várias áreas, envolvendo filosofia, história, geopolítica, política, economia. Assinem a revista Valete, que ela tá muito boa e toda semana, todo mês, a gente tem depoimento de leitores muito felizes com a Valete.